Eu vou mostrar pra vocês o meu banho. Eu sentei aqui, peguei a mangueira. A água tá quente porque ela vem lá de baixo pelo sol. Tá muito quente. Olhando pra esse vinhedo. Pensa! Pensa no banho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Quer morrer? Olha. Olha. Mais uma história pra contar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou mostrar o que são as clamides. Essa variedade se chama riboli. E é uma variedade, não para ser vinho, mas por tijera. Nós levamos para a vinícola e as pisamos com os peixes, como se fazia na antiguidade. Com música italiana, uma atividade muito divertida. São cinco fins de semana que se faz esta curva. Igual que estas prensas, para prensar as peles da uva depois de fermentada, essas prensas, antiguas tapadoras para colocar o tapão, a rosca, para a barriga de 5 mil litros de roble que se usava antes, de carvalho, e tamajuanas, garrafas de 50 litros que se guardava o vinho. Actualmente, o que utilizamos para guardar os vinhos são as barrigas de carvalho. Carvalho americano e carvalho francês. Por aqui permanecen entre seis, doce e dieciocho meses os vinhos reservados. O vinho reserva, a barriga le vai aportar o que é madera, aroma e gosto a roble. A carvalho. Se tapa garrafa por garrafa. Con esta antigua máquina. Pone la roble en la garrafa. Le dá la manita. E pronto. E usa. Se usa. Esto se usa. Hacen uma por uma. Uma por uma. E depois o rótulo também. Uma por um. A mano. A mano. Aquel é o pequeno pueblito de Italia, Montequiaro, onde vem a família. Amor. En honor a esse pueblo, se é feito a linha reserva Montequiaro. Que é o vinho premium. Que tenhamos lá. aqui eu vou mostrar todos os vinos que estão lá no salão também Tana Roble Reserva 2018, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon Esos vinos se venden só na vinícola são partidas limitadas porque se envasam só 300 garrafas de uma barriga e é algo muito exclusivo que se faz nos anos que as cosechas são boas em anos de cosechas, matas, safras ou boletas só em anos, velhos em blancos, chardonnay em rosé, Cabernet Franc em tintos, Merlot, Cabernet Sauvignon corte, Merlot Tanat, 60% Merlot, 40% Tanat e um Tanat 100% por aqui os vinos que vocês chamam suaves nós chamamos doces bem rosado e tinto e estes são os espumantes doces rosé e branco se portam bem se portam bem na sobremesa les vou dar a provar se portam bem se portam bem no salão é um licor que é... de graça não de graça isso é... um tipo de uva Tanat alcoholizado nunca chega a fermentar ou seja que queda com o azúcar natural da própria uva bem é um minho doce de sobremesa é algo muito particular é uma receita de minha abuela que chamava mistela é uma receita italiana então depois daquele... depois daquela... picada, não daquela recepção tinha vinho tinha... não lembro que eu chamo vinho com suco de uva esse teu nome era... esqueci o nome é... fizemos a visita guiada explicou vinícola familiar rotulho enrolha garrafa por garrafa manual garrafa por garrafa manual dado industrial uma vinícola pequena familiar e... agora almoço nós pedimos menu vegetariano porque ele pode carne e... menu normal carne uruaxa quem gosta de carne vai se dar bem e muito vinho muito vinho com as colegas com as colegas a nossa viagem com as colegas queridos Então é um horário para que vocês tupiram na coça de carne, de comida. Nós comemos comida vegetariana, vinho, arrodo, à vontade, vários tipos. Tana, o Tana é o vinho aqui da região, vocês viram lá na conversa. Tana cortado com melô, Tana puro, vinho, cabeleta sauvignon, rosé, mais doce, mais seco, enfim, à vontade, à vontade, à vontade. Muito bom. Agora as pessoas vão, obviamente, descansar, tirar aquele rambo para curar a bebedeira. E mais da noite, combinamos aqui, nós vamos fazer um sarau literário, musical, vai ser bem legal. E é isso. Vem com a gente. Mas não acabou, temos sobremesa, sorvete, espumante. Nossa, e vai, e vai. O que temos? Aqui temos um vinho branco com mossa. Sim. Vamos. 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 Aqui temos um vinho de Tana, para o amigo. Eu achei o atendimento muito bom, eles são bem acolhedores, eles recebem bem os carnavalistas, eles fazem uma expedição entre a vinícola aqui muito boa, o vinho deles é maravilhoso, a comida também e o cardápio deles é ótimo, eu recomendo a todos. Passar um pernoite aqui é a melhor coisa, hoje nós vamos passar um pernoite aqui, jogando, falando, conversando e fazendo amizades, que é o melhor, então eu recomendo sempre aqui. Precitos pequenos, vale o preço que eu digo, o preço é barato, pela impressão que você fica, pela experiência que você vive, é muito bom, eu quero enviar um beijo para todos nós brasileiros, para todas as pessoas. Pessoal, vocês não estão entendendo, comemos e bebemos à vontade. de vinhos maravilhosos, aqui no Uruguai é o Taná, eles produzem, como vocês viram, familiar, é rótulo a rótulo, garrafa a garrafa, manual, maravilhoso, venha para cá e conversei com eles, e daqui para frente, ponto de apoio para caravanistas, ok? Pode vir, pode conversar, você vai ter pernoite, vai ter água, vai ter luz, e aí você, claro, consome, né? para poder ter um tomalada cá, e você vai ter um local maravilhoso no Uruguai, Vinícola Moiso, venha! Pessoal, tenho que compartilhar com vocês, uma experiência que a gente passa, e na medida do possível, a gente divide com as pessoas, estou aqui, estava com calor, fomos recebidos, vocês viram aí, almoçamos, vinho, blá blá blá, estava com calor suado, vou dar uma descansada, aí eu sentei, vou mostrar para vocês o meu banho, eu sentei aqui, peguei a mangueira, a água está quente, porque ela vem lá de baixo, pelo sol, está muito quente, olhando para esse vinhedo, pensa, pensa, pensa no banho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, quer morrer? Olha aqui, 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 olha aqui maravilhosas que eu já tive e que graças a deus eu pude proporcionar o pessoal do clube meu então falar não tem que falar muito legal pois é treinando depois deste almoço maravilhoso desses vinhos maravilhosos estamos aqui na vinícola moizo tirei um sonão gostoso agora é o entardecer o pôr do sol o pessoal está fazendo uma farra ali jogando sei lá o que me chamaram lá vem jogar lá sei lá o que vamos ver o que eles estão aprontando vamos lá tá animada com isso é uma espécie não é não é não é não é isso aí é isso aí Mas ele cobriu a pedra na hora que eles estão treinando. De que se trata? Tejo. Como faz? Vai jogar tejo com ela. Tá. Joga o bolinho que é o pequeno. Pra saber aonde vai jogar. Tipo uma bocha. Tipo uma bocha. Tipo bocha achatada. Tá. E aí quem chegar mais próximo... Ganha. Ganha. Prisa aí, mano. Boa! Boa! Oh! Continua. 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 Opa, amarelo. Olha o VAR. É amarelo. É amarelo. É amarelo. Continua o verde. Olha o gato. Continua. Mais uma. Mais uma. Vou acertar em cima agora. É amarelo. Música 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 Música